Oi gente, tudo bem? Eu vou resolver nesse vídeo alguns exercícios de limite. Esses exercícios foram sugeridos pela Andrea. Ela me mandou essa lista aqui. Deixa eu colocar aqui a lista. Ela colocou essa lista e pediu que eu resolvesse alguns desses exercícios, beleza? Então eu vou resolver a maioria deles, não todos, tá? Porque alguns são repetitivos, assim. Na verdade, repetitivos não, né? São repetidos, tá bom? Então, beleza. O primeiro deles é o exercício 1, o item E, beleza? Esse exercício qual é, né? Ele é o limite de y³ mais 8 dividido por y mais 2 com y tendendo a menos 2. Beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que reparar aqui, qual que é, né? É que essa função que a gente vai encontrar o limite aqui, ó, tá? É uma função racional, certo? Então a gente tem que observar se o denominador, ele zera para o y, né? Para a variável aqui, quando ela tende para o valor que a gente quer. Então, nesse caso, como y tende a menos 2 e se a gente substituir y igual a menos 2 aqui, zera, a gente não consegue resolver esse limite só por substituição desse valor, certo? Ou seja, essa função aqui, ela não está definida para y igual a menos 2, beleza? Ela não é contínua para y igual a menos 2. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fatorar essa parte de cima aqui, beleza? E qual que é a faturação que a gente vai usar? É o seguinte, ó, y³ mais 8, tá? A gente pode reescrever assim, esse 8 é um número cúbico, como assim? É y³ mais 2³, beleza? Então a gente tem uma soma de cubos aqui. E aí a gente tem o caso de faturação que é o seguinte, a gente pega essas duas bases, escreve y mais 2, que multiplica pelo seguinte, por essa base ao quadrado, y², menos as bases multiplicadas, 2y, mais essa outra base aqui ao quadrado, ou seja, 4, beleza? Só para provar que dá certo, então o que acontece aqui, ó? Se a gente distribuir esses números aqui, o que vai dar? Y vezes y², y³, y vezes menos 2y, menos 2y², y vezes 4y, 4y, agora o segundo aqui, 2y², 2 vezes menos 2y, menos 4y, e por fim, 2 vezes 4, 8. Repara no seguinte, ó, menos 2y² com mais 2y², tchau. 4y com menos 4y, tchau. E aí o que sobra é y³ mais 8, que é o que a gente tem aqui, beleza? Então o que a gente vai fazer é substituir esse y³ mais 8 por y mais 2, que multiplica y² menos 2y mais 4, beleza? Então fica assim, limite de y quando tende a menos 2, desses fatores aqui, y mais 2, que multiplica y² menos 2y mais 4, beleza? Isso tudo dividido por y mais 2. Não precisa, mas só para destacar aqui a simplificação que a gente vai fazer, ó, vou colocar um parênteses, beleza? E aí o que a gente tem é que esse valor aqui, como ele é igual a esse, a gente pode simplificar, certo? Porque o y está tendendo a menos 2, não é 2, né? Beleza? Então agora o que acontece? Essa parte de cima aqui virou um polinômio contínuo em y com menos 2, ou seja, a gente pode substituir simplesmente esse y daqui por menos 2, ou seja, fica menos 2², 4, menos 2, que multiplica menos 2, 4 também, mais 4, beleza? Ou seja, esse limite aqui é igual a 4 mais 4 mais 4, que é igual a 12. E essa é a resposta desse exercício, beleza? Eu vou fazer outro vídeo, então, de um outro item, tá? Até mais!